E aí pessoal, tudo bom? Muito bom, eu sou o Pomba aqui no canal 3DUZ, hoje chegou a mais um vídeo, tá chegando agora muito bem-vindo já para o nosso canal, bem-vindo de volta. Galera, hoje é vídeo de review, aquela visão geral do jogo, sem entrar na metade das regras, vai ter regras, não te preocupa, que é desse cara, o Rush MD, chegou há pouco tempo no Brasil para a Conclave, um jogo cooperativo em tempo real, é aquele caos da mesa às vezes, pessoal. Joguei no Doff a primeira vez lá, eu, o Reis, aqui meu parceiro de canal, e a Ellen e o Rafa lá da Casa Nerd Logo, foi muito divertido, depois a Conclave mandou para nós a copy, joguei mais algumas vezes e hoje eu vou dar aquela visão geral. Aquela visão, moço, você não comece, é um jogo para você entender se ele é para ti ou não é para ti. É um jogo onde nós estamos administrando um hospital, então nós encaramos ali o papel de médicos, médicas, enfermeiras e enfermeiros, para tratar os pacientes de várias maneiras, fazer cirurgias, tratamentos, exames, e são quatro rodadas de quatro minutos e são ampuletas, quando aquelas ampuletas estão ali, não pode fazer a ação, enquanto ela não cair areia, tu não pode mover ela, e é um jogo que tem que ter muita coordenação em equipe, porque às vezes a mesa pode ser bem caótica, a galera, ah, me ajuda aqui, pega o enfermeiro, vem um médico aqui, aquela coisa é meio caótica. Aí eu já joguei mesas mais caóticas, principalmente quando o Eduardo Reis está nela, que pareceu bem caótico, já com outros amigos aqui, a mesa foi mais organizada, não foi tão caótica, né? Então, é um jogo tempo real, vai ser agitado, não tem como não ser agitado. E agora eu vou mostrar a vocês como é que ele funciona de maneira sem entrar no detalhe da regra, vai ter regra, se não se preocupem, mas agora vamos conhecer aquela visão geral e eu vou dando um pouquinho da minha opinião nesse vídeo do Rush MD da Conclave. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos para aquele vídeo geralzão, aquele review onde eu explico o jogo sem entrar no detalhe da regra, para quem quer saber como é que funciona, se realmente aqui o Rush MD é para ti ou não. Galera, então, vamos lá. Ideia do jogo. Nós estamos administrando aqui um hospital, nós temos aqui os enfermeiros e enfermeiras, que são essas ampulhetinhas aqui, quatro delas. Essas aqui são comuns aos jogadores. E cada jogador recebe uma ampulheta de médico, que são essas coloridas. Eu simulei aqui uma partida para dois jogadores. E aqui tem as outras, estão em quatro. Cada jogador vai receber uma dessas. Vai ser o seu médico, a sua médica, que só tu vai poder usar essa daqui. Então é uma ampulheta. E a ideia é o quê? A gente vai ter que satisfazer o objetivo da quantidade de jogadores, do nível que a gente escolheu, antes que acabe. O jogo é em quatro rodadas. Cada rodada dura quatro minutos. No modo solo dura cinco minutos. E durante essa rodada a gente vai fazendo várias ações, alocando os enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas, nos locais correspondentes. Como é que funciona a ideia da dificuldade? O jogo vem com essas cartas, que são as cartas de objetivo. Então esse aqui é um objetivo para dois jogadores. Então, por exemplo, nível normal. Trate ao menos oito pacientes, ou seja, no final das rodadas vai ter tratado pelo menos 18 pacientes, incluindo ao menos quatro, que são esses aqui, mais de estado mais grave, né? E tu começa com 16 pontos médicos. O que são esses pontos médicos, pessoal? Sempre que tu comete erros na hora de diagnóstico, porque vai ter a rodada, depois a gente vai verificar paciente por paciente se eles estão tratados ou não. E sempre que tu ocorre um erro, ou tu não trata um paciente, tu vai perdendo esses pontos, que seriam reputações do hospital. Se chegar a zero em algum momento, vocês perdem. Então, a gente tem que tratar 18 e começar em 16. O que acontece? Tu não pode chegar em zero. Então isso aqui vai. Repara que no nível difícil, já passa para 26 pacientes, incluindo pelo menos 6 em estado grave ali. E comece com 9. Então, ao invés de 16, a gente vai começar lá no 9. Então, e são mais de uma carta para cada... Não, dois jogadores são três. Tem para quatro... Não, são quatro para dois jogadores, eu acho. Não, aqui tem três. Quatro para um jogador, né? Quatro, quatro. Então, essas aqui são as cartas de objetivo. Eu acho que eu deixei uma de dois jogadores em algum lugar. Então, isso aqui vai definir, dá uma rejogabilidade bacana aqui, né? Tu tem algumas cartas de objetivo, a quantidade de jogadores vai mudar bastante, vai balancear o jogo. Então a gente vai jogando as rodadas dessa maneira. Muito bem. Deu start no cronômetro, começa a rodada. Lembrando, é um jogo em tempo real. Então, tu vai fazendo ação e o outro jogador também vai fazendo ação. E o que a gente faz? A gente aloca as ampuletas nos locais. Então, a primeira ampuleta que a gente poderia alocar é aqui. Como é que a gente sabe qual ampuleta a gente pode alocar? Quando o símbolo azul tem que ser uma enfermeira e enfermeiro. Quando esse símbolo cobre aqui é sempre médico. E quando é meio a meio pode ser tanto um quanto o outro. Então, vamos passar rapidamente aqui mais ou menos pelas ações para vocês entenderem. A primeira ação é essa daqui que é a admissão, que vai ser o enfermeiro ou a enfermeira que tu vai botar. E aí tu vai botar a ampuleta. Pessoal, a ampuleta. O tempo dela não significa que é só durante enquanto o tempo está girando que tu pode fazer a ação. Não. Enquanto ela está ali, a maioria das ações tu pode fazer várias vezes enquanto ela está ali. O tempo dela diz que tu não pode tirar dela até acabar. Então, por exemplo, se eu quisesse tirá-la agora, não posso ainda. Eu tenho que esperar acabar, por exemplo. Vamos esperar acabar essa ampuleta aqui. Acabou. Aí eu posso mover ela para outro lugar e virar de novo. Então, o tempo é só marca assim o tempo que ela tem que ficar parada ali pelo menos. E tu vai fazendo a ação. Acabou a areia? Pode continuar fazendo a ação. Muito bem. Admissão. O que é? Tu vai admitir três pacientes. E aí como? Tu vai puxar dos decks a coimplinação que tu quiser. Pode ser três de um, um do outro, dois do outro. Tanto faz. Claro que tu tem que ser balanceado isso. E aí eles dizem esses pacientes aqui. Esses são os pacientes ambulatoriais, que são mais simples. Eles vão ficar nessa parte aqui, ó, do ambulatório, tá? Tu vai ter aqui espaço para alguns deles. Até eu deveria ter deixado um espaço aqui para ter em cima e embaixo, mas por questão de espaço para gravação, eu não deixei. Porque tu pode botar tanto em cima, tanto embaixo. E esses aqui vão para essa parte aqui, tá? Também vai colocar eles aqui assim. E o que acontece? Esses aqui vão ser tratados direto aqui. Então tu vai vir com tanto um enfermeiro ou enfermeira aqui, ou médico ou médica. E aqui tu precisa transferir ele para os leitos. O que tu vai fazer? Tu vai ter que ser um médico ou uma médica. Tu vem aqui e pega esse paciente e move para um leito. Qual leito? Qualquer um que vocês quiserem. E aí vocês vão botar aqui. Eles estão agora em tratamento no hospital. E sempre que tu mover ele agora no hospital, tu vai fazer o quê? Tu vai ter que levar esse leito com ele, tá? Muito bem. O que mais nós temos aqui? Aqui nós temos a área de doação de sangue. Então, quando tu vem aqui, tu pode pegar três pecinhas de sangue e colocar ali. Então tu vai pegando aqui o estoque de sangue, né? Eu deixei elas não separadas. O ideal é tu deixar essa aqui separada. E tem os medicamentos aqui, né? O medicamento laranja, azul, branco, né? Que tu vai podendo abastecer quando tu vem aqui. Tu escolhe só um tipo e coloca aquela quantidade ali. Então tem que cuidar isso, tá? Tu tem que botar só um tipo. Tu não pode ficar botando vários. Tem as seringas também. Depois eu vou explicar ali como é que funciona essa parte da seringa, né? E também aqui o sorinho que tu vai botando aqui. Essa aqui é o nosso estoque. E aqui na farmácia, né? Que é o estoque. Também tem a questão dos órgãos. Quando tem esse símbolo de pinça, pessoal, significa que tu tem que obrigatoriamente usar essas pincinhas aqui. Tu vai dar uma para cada jogador. Então, por exemplo, quando tu vem aqui, tu pode pegar dois de um mesmo órgão. Então, por exemplo, eu quero pegar dois pulmões. Eu vou lá, pego e boto aqui, ó. Ah, num outro momento eu quero pegar coração. Ah, o coração é bucha de pegar. Ei, beleza. Ó, ei, não é. Vou passando vexame aqui. Mas eu sei que o reis, quando eu joguei lá, ele mandou bem isso aqui. Olha aí, ó. É difícil. Tá? Vocês entenderam, né? Eu só perdi horrivelmente nisso aqui. Mas aqui é a parte que a gente vai botar os órgãos e os órgãos têm que ser sempre mexidos com pinça. Nunca pode botar a mão neles. Bom, aí aqui nós temos a parte do tratamento, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui, mostrar pra vocês como é que funciona. O tratamento, alguns precisam de exame e outros precisam de medicamento. Então, o que que tu faz? Tu vem com um enfermeiro, por exemplo, vamos botar um enfermeiro aqui, e aí eu posso medicar esse cara aqui, ó. Ah, eu vou lá, pego aqui, ó, ele precisa de um soro, eu vou botar o soro aqui dentro e uma pílula azul aqui, um medicamento azul. Botei. Beleza? Então, as cartas vão dizer o que que eles precisam, né? Alguns vão precisar de exame e assim por diante. Ah, opa. Ah, e assim vai. Então, deixa eu botar esse aqui até que vai ser um exemplo bom depois. Essa parte de tratamento, tu vem na ala correspondente e trata os pacientes da ala, né? Por exemplo, poderia já vir alguém aqui, botar um enfermeiro e já tratar essa pessoa aqui. Ela precisa, olha só, de uma seringa com três verdes. O que que acontece? As seringas, pessoal, pra tu preparar elas, tu abre elas e tu coloca os medicamentos dentro. Entram até seis em cada seringa e a seringa só pode conter de um tipo. Se essa seringa tem verde, eu não poderia botar, por exemplo, sangue ou outro dentro. Aí eu fiz a seringuinha com três que ela pede e coloca ela dentro, tá? Então, a seringa funciona assim. Vai ter alguns outros que vai ter, sei lá, seringa com dois. Seringa, deixa eu ver aqui, se eu pego aqui, ó. Ah, esse cara aqui até é interessante estar aqui também pra mostrar pra vocês. Ah, vamos ver aqui. Aqui, ó, seringa com três. A maioria das seringas, na verdade, é com três, né? Seringa com três, tu vai fazendo as seringas. Alguns pedem mais de uma que vocês podem ver daqui a pouco. Pessoal, outra coisa que pode acontecer, repara que tem alguns pacientes que tem esse simbolozinho do bonequinho, ó. O que que é isso? É o tipo de exame que ele precisa. Exame, né, nós temos aqui o exame de cultura, o exame de sangue, o raio-x e a ressonância magnética. Como é que tu vai fazer isso? Por exemplo, esse cara aqui, ó, precisa de um exame de sangue. Tu vai fazer o quê? Repara que aqui é médico, né? Tu vai pegar um dos médicos, vai colocar lá, né? O jogador vai colocar o seu médico e tu vai trazer esse paciente pra cá. Trouxe esse paciente pra cá, tu vai fazer o exame correspondente. Cada um funciona de uma maneira. O exame de sangue é o seguinte, ó. Tá vendo a carta do topo? Ela tá aqui, ó. É esse carinha aqui. Ela tem uma configuração. Tu vai pegar a pinça e tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que ajeitar aqui pra fazer a configuração. Olha só, eu querendo fazer o negócio rápido. Tu vai ter que ajeitar aqui pra fazer a configuração que tá pedindo ali, tá? Vocês entenderam, né? Vai aqui, aqui, né? Opa. Terminei. Fiz ela. Vira a carta. Os leitos são identificados, ó. Então, isso aqui é o A3. Essa carta aqui vai lá pro A3. E aí, depois que tu terminou o exame, tu pode trazer ele de volta. O exame vai o quê? Vai dizer, olha, tem mais coisa. Olha, precisa de duas seringas agora. Uma com quatro, uma com três e um coração. Isso aqui é um símbolo da cirurgia que eu já vou explicar. Nós temos a cultura, pessoal. A cultura é o seguinte, ó. Ela tem um símbolo aqui. Tu vai ter que virando essas fichinhas até tu achar o símbolo que corresponde. Virou, tem que desvirar uma. Até o quê? Tu conseguir achar o símbolo que corresponde àquela ali. Nossa, tô indo mal nisso aqui, né? Achei. E aí, a mesma coisa. Tu vira a carta e bota no leito. Vamos dizer que era esse cara aqui. Vou botar aqui no leito dele e voltei. Lembrando que tem que ter vindo com um médico aqui. O raio-x, pessoal, que é esse cara aqui, que eu tinha esquecido de botar o deck aqui, ó. Tá aqui o deck do raio-x e tá aqui o deck também da ressonância. O raio-x é o seguinte, ó. Nessa carta, deixa eu até aproximar pra vocês verem. Ela tem os números, tá vendo? Então, vamos dizer que eu fui com esse cara aqui, ó. Com o B3. Esse cara aqui é o B3, tá? Eu tenho que achar uma carta que não tenha B3. Ó, essa aqui tem B3. Então, não dá. Eu vou pra próxima. Essa aqui também tem B3. E aí, tu vai colocando essas aqui embaixo do tabuleiro. Quando tu achar uma carta que não tenha o B3, por exemplo, essa daqui, tu vira ela e bota também lá na área do B3. E aí, tu pode trazer ele de volta. A ressonância magnética é bem interessante. Tu vai trazer o paciente. Aqui não tem nenhum que precisaria, mas o que tu ia fazer? Tu ia trazer o cara pra cá. Aí, tu vai equilibrar essa fichinha aqui, ó. E tu tem que deixar um médico em cima aqui, ó. Sem cair até acabar a areia dele. Se em qualquer momento cair isso aqui, tu tem que reiniciar a ampuleta e começar tudo de novo. E aí, de novo, tu pega, puxa ali e vai. Pacientes podem exigir mais de um exame, tá? Então, olha aqui. Esse aqui teria que fazer dois exames. E aí, tu vai ter que analisar. Quando um paciente tiver duas fichas de exame, né? Porque ele vai ter duas. Ele vai ter essa daqui, que era do raio-x, que ele não precisava. Eu peguei e botei ali só pra dar exemplo de vocês, né? Esse cara aqui precisava de cultura e duas. Então, ele vai ter duas fichas. Tu vai olhar e tu vai olhar qual delas tem o maior número de eficácia aqui embaixo. Se tiver igual, tu escolhe qual delas tu quer fazer, tá? O que mais que pode aparecer de interessante aqui? Pode aparecer esse símbolo aqui, que é o símbolo da epidemia. Vamos dizer que foi um cara da ala B aqui, que foi ali. Epidemia, pronto. Tu vai ter que botar isso aqui. Tem uma... Epidemia não. É uma doença contagiosa ali. Não, acho que é epidemia mesmo, né? Daí que tu vai fazer o quê? Quando tem esse símbolo da epidemia, na verdade, isso aqui é do paciente, né? Vamos dizer que é desse paciente aqui. E aí, tu vai ter que fazer o melhor desse aqui. Tu vai pegar uma carta de epidemia e vai botar nesse local. Agora, esse tratamento aqui, ó, tem que ser colocado em todos os jogadores da ala pra eles poderem ter alta. Então, tu tem que olhar. Tu vai ter que botar uma seringa amarela e um amarelo e uma bolsinha de soro em todos eles pra poder tratar eles. O que mais que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, pessoal. A gente tem que levar paciente pra cirurgia também. O que acontece? Tá vendo que tem umas cartinhas que tem esse simbolozinho azul aqui, ó? E tem um bisturi em cima. Significa que esse cara precisa de cirurgia. Como é que funciona a cirurgia? É o seguinte. É essa a última parte do tabuleiro aqui. Tu vai ter que pegar o quê? Tu vai ter que pegar o médico, botar aqui e puxar o paciente, né? Isso aqui não deve ter errado. Puxou o paciente pra cá. Tu vai olhando. Ó, o B2. Ele precisa de duas seringas... De uma seringa com dois amarelos. Pessoal, em cirurgia sempre tem que usar a pinça. Quando tu vai preparar a seringa aqui, ó... Tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que pegar aqui, ó... Com a pinça e colocar os dois aqui dentro, tá? E fazê-la direitinho. Fecha. Botou os dois com a pinça, tá? Só a seringa pode pegar com a mão. Isso que eu tô fazendo não poderia. E aí tu bota lá também no carrinho dele, né? Na maca dele. Por exemplo, precisa de órgãos, né? Então tu vai lá também com a pinça. Pega o órgão, né? Tem que estar no estoque, né? Então, por exemplo, esse aqui tá precisando de um osso, né? Então tu vai ter que pegar dois ossos, né? Vai botar um aqui sempre com a pinça. Ah não, mentira. Esse cara aqui... Ah tá, é que ele já tinha uma cirurgia, né? Então eu teria que escolher aqui... Ele... Na verdade ele não teria exame esse cara. Ele teria ido direto pra cirurgia, né? Então eu preciso de uma pinça. Eu tô olhando pra essa carta. Então essa carta não estaria naquele personagem, porque eu fui dando o exemplo pra vocês. Mas esse cara teria essa cirurgia, que seria dois vermelhos, não dois amarelos, um coração e um pulmão. Ah, eu tenho aqui. Então eu teria que pegar aqui o coração e o pulmão, né? Que eu não vou conseguir pegar o coração agora. E colocar nele. Enfermeiro ou enfermeira aqui pode dar o quê? Medicamentos. Mas órgãos são só os médicos que podem dar. E essas são todas as ações do jogo por cima, tá, pessoal? Ainda tem alguns detalhes. Acabou os quatro minutos. Para. Se ainda estiver correndo areia, tu pode terminar aquela ação, né? Até mesmo que o coronavírus tenha acabado. E a gente vai analisar paciente por paciente. E a gente vai olhar aqui, ó. Ah, paciente aqui, ó. Esse paciente foi tratado tudo o que tu tava pedindo na carta dele e nele? Sim. Então ele vai ter alta, tu vai ganhar pontuação. Não. Tu vai tomando penalidades. Tu colocou medicamento a mais, isso é erro médico. Tu vai perdendo pontos de reputação. E aí os pacientes que estão em estágio, dependendo do estágio que eles estão, eles vão te dar pontos a menos. Então tem o estágio estável, tem o estágio crítico e tem o estado grave. Então, por exemplo, esse aqui que tá estável, na próxima rodada ele já vai estar em estado crítico. E aí isso aqui vai te dar pontos. Se ele não for tratado na próxima, tu vai perder mais pontos com ele. Quando tu tem um paciente em estado crítico, ele passa pra grave. Tu usa esses tokenzinhos aqui. Se um estado grave não foi tratado, ele morre e tu perde os pontos e tu não vai conseguir ganhar os pontos dele. Fez essa verificação, verifica também as epidemias aqui, se foram tratadas, passa pra próxima rodada. Acabou a quarta rodada, pessoal, depois de quatro rodadas, de quatro minutos, vê se vocês conseguiram completar o objetivo. Se em qualquer momento vocês chegarem aqui no zero, o jogo acaba imediatamente. Vocês perderam. Pessoal, é jogo de tempo real, é aquela coisa, correria na mesa. Precisa de muita organização, é muito trabalho de equipe, bem sincronizado. Às vezes que eu joguei, eu vi que isso faz muita diferença. Lá no DOF nós jogamos, eu, o Reis, a Ellen e o Rafa, da casa NerdLol, e funcionou bem, conseguimos ir bem no jogo. Mas tem que ter uma sinergia de equipe muito legal. Gosta de jogos de comunicação, jogos de tempo real, é um negócio meio caótico, o jogo não é aquela mesa calma, ela vai ser uma mesa sempre agitada. Se tu gosta disso, é um baita jogo, super bem feito. Muito temático, eu achei. Achei muito temático, falando com alguma pessoa que trabalha no hospital, que eu vi que alguns que jogaram, inclusive lá no DOF, disseram que o jogo é muito temático mesmo. Outra coisa interessante, a produção está muito legal, tantos componentes, é um capricho absurdo, aqui os tokens, tudo, a arte, eu achei bem bacana também. Então está aí, pessoal, esse é aquele vídeo, para tu ter uma ideia de como é que funciona o jogo. Ah, funciona assim, eu me atrapalhei em umas coisas aqui, quando eu botei, esse cara aqui tem tratamento, tinha um ali que não tinha tratamento, e eu botei tratamento, esse aqui vinha direto para a cirurgia. Uma coisa que eu não expliquei, a pontuação que cada carta dá é em cima dela, aqui é a estrelinha, esse aqui dá só um ponto, então tu vê, quanto mais simples, mais fácil, mas também tem alguns mais complicados. E esses caras aqui, que são mais simples, que tu vai tratando aqui direto, também, eles dão uma certa pontuação ali. Certo, pessoal? Então, tá aí, ideia geral do jogo, em breve vai ter regras passo a passo. Valeu, galera, aquele abraço, até mais. E aí